O cenário é de destruição na cidade taiwanesa de Hualien após o terremoto de magnitude 6,4 registrado na terça-feira. As autoridades não sabem o número exato de pessoas desaparecidas depois do tremor que sacudiu a cidade portuária da região leste de Taiwan, um dos principais destinos turísticos da ilha. As equipes de resgate concentram os esforços em um edifício residencial de 12 pavimentos que teve os andares inferiores destruídos. Outros cinco edifícios também foram afetados, entre eles um hospital. De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos, o terremoto foi registrado às 11h50 da noite no horário local e o epicentro foi localizado 20 quilômetros a nordeste do porto de Hualien. O sismo ocorreu depois de terem sido registrados nos três últimos dias quase uma centena de pequenos tremores na região. Há quase dois anos, um terremoto de magnitude similar sacudiu a cidade taiwanesa de Tainan, deixando mais de 100 mortos.